Existem aquelas pessoas que estão aderindo a Nosso Senhor Jesus Cristo, que querem obedecer, acreditam em tudo, mas algumas coisas são muito difíceis ou parecem um radicalismo, porque o coração dela já ama Nosso Senhor, mas ela não, digamos, não é um amor que busca a perfeição, mas que busca somente a salvação. Está dando para entender isso aí? Então, a pessoa não busca a perfeição ainda, não quer ser santa com todas as suas forças, ela busca apenas ser salva, então ela evita o pecado mortal, mas ela não busca evitar o pecado venial, não luta contra os pecados veniais e muito menos contra as imperfeições. Então, as imperfeições ou os pecados veniais, ela assume como parte dela mesma. Ah, isso aqui sou eu mesmo, eu não vou mudar. Lembra que a pessoa que não se converteu, ela ainda está amiga do pecado mortal, ela comete pecados mortais sem se arrepender, se a pessoa não se converteu. Então, por exemplo, ela falta à missa e acha que isso é uma bobagem, então comete um pecado mortal.